Os profissionais, eles querem cada um impor a sua ideia. E se não tiver uma... Quais são as suas características? Você já ouviu falar de um conceito chamado... A seleção de quem irá participar. Como definir? Somente aquelas pessoas que... Quando esse CEO retomou a essência, ele conseguiu fazer uma transformação. Agora, então, é a sua vez. Eu estou falando, falando aqui sobre liderança. Mas e você? Você já parou para refletir? A prática também, nós vamos verificar qual é a melhor. Mediação ou arbitragem? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí